A Polícia Federal está nas ruas aí desde cedo, gente, para mais uma fase da operação que prende e identifica os extremistas, né? Que atacaram as sedes dos poderes aqui no mês passado. E tem um policial legislativo entre os alvos. Tu acredita. Então vambora até a nossa redação multiplataforma, falar com a Kelly Almeida aí para saber mais detalhes dessa quarta fase. Kelly, que bom você aqui no Balanço ao Vivo com a gente. Muito boa tarde, querida. Oi, Fred. Boa tarde a você e a todos que estão com a gente aqui no Balanço Geral. Fred, olha, é um policial legislativo lá do Senado Federal. Segundo ali uma apuração da Procuradoria-Geral da República, ele teria se omitido e até facilitado a entrada de vândalos no Senado Federal naquele dia 8 de janeiro em que extremistas atacaram as sedes dos poderes aqui em Brasília. Ele não foi preso, Fred, mas os policiais cumpriram ali mandados de busca e apreensão e endereços ligados a esse policial legislativo. O objetivo é o quê? É buscar apreender armas, documentos e outras provas que possam ali aumentar a investigação e que comprovem uma omissão dele e seria também problemas de servidor público, que não poderia fazer isso. Então, ele não foi preso, mas a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, fez vários pedidos que envolvem esse policial legislativo. Entre eles, Fred, é que ele não possa sair do país, que ele fique impedido de usar rede social e que ele tenha as contas bloqueadas. Por quê? Porque quando esses investigados forem responsabilizados, eles podem pagar pelos prejuízos que foram causados ali na Praça dos Três Poderes. E esse policial legislativo, ele pode sim ajudar, ajudar de forma obrigada ali pela justiça, a arcar com esses custos. E o Supremo Tribunal Federal autorizou. Então, ele está com todas essas proibições, não pode estar afastado da função, então ele não pode trabalhar, não pode, Fred, nem chegar ali na Praça dos Três Poderes, onde tem o Congresso, onde tem o Palácio do Planalto e também o STF. Então, é uma investigação bem profunda que envolve esse policial legislativo do Senado. Mas, Fred, ele não é o único. Essa operação de hoje é a quarta fase da Operação Lesa Patria, que ela tem como objetivo identificar, prender, não só os extremistas que estavam ali na esplanada dos ministérios no dia 8, mas também quem incentivou de alguma forma, quem fomentou e até quem financiou esses atos. E aí, dentro dessa quarta fase, que os policiais estão desde cedo, bem cedo, nas ruas, teve uma advogada também que foi alvo de busca e apreensão. E segundo a Procuradoria-Geral da República, que faz esse trabalho ali de denúncia, de apurar algumas denúncias, essa advogada, no dia 8 de janeiro, ela teria recolhido celulares de vândalos que estavam fazendo os ataques e isso pode configurar, segundo os promotores, os procuradores, pode configurar obstrução de justiça. Ainda dentro dessa operação de hoje, Fred, um empresário que, de fato, invadiu as sedes dos poderes, fez vídeo, divulgou, ele foi preso, foi preso em Goiás, é um empresário de Goiás que, inclusive, presidiu associações de empresários lá em Goiás. Então, foram presos esses investigados, Fred, não só de agora, desta operação, mas de todas as outras operações até agora, ligadas aos atos extremistas, eles podem responder por vários crimes. A Polícia Federal fez uma lista ali, crimes muito, muito graves, como abolição do Estado Democrático Brasileiro, associação criminosa, dano ao bem público. Então, é uma lista muito grande. A gente fez várias matérias sobre isso, que as penas podem passar ali de 30 anos de prisão. Fred, a gente segue acompanhando essa operação, ainda está em curso, são três prisões preventivas e 14 mandados de busca e apreensão. Então, os policiais estão aqui no DF, estão no Mato Grosso, estão em Goiás, em Rondônia, estão fazendo essas buscas e as atualizações acontecem também ao longo do dia. A gente volta, então, na programação, assim que a gente tiver novidade. Mas todas as informações também estão lá no r7.com. Espero todo mundo para a gente ficar bem informado, junto, tanto na programação da Record como no R7. Fred? Kelly, valeu, beijo grande para você, querida.